MOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, dessa vez aí o trailer do FIFA 17 pra vocês e minha análise e as novidades aí do FIFA 17 Então começando aí, pelo princípio, a data de lançamento, a data de lançamento já divulgada pela EA O FIFA 17 vai ser lançado no dia 29 de setembro Então, além dessa data de lançamento, tem mais novidades aí que esse trailer trouxe pra gente A primeira delas é que não vai ser somente o James Rodriguez a capa do FIFA 17 No outro vídeo que eu tinha feito sobre o FIFA 17, eu disse que não seria mais o Messi E talvez seria o James Rodriguez Porém, terá mais três jogadores com ele O Martial, o Reus e também o Hazard Então esses quatro jogadores estarão na capa do FIFA 17 Outra novidade que foi muito bem focado nesse pequeno taser, né É que vai ser uma nova engine, um novo motor gráfico aí para esse novo FIFA 17 Uma engine que foi usada já no Star Wars, Battlefront E também no Battlefield, que é a FrontBite Não sei se eu pronunciei certo, mas esse é o nome O nome que tá aparecendo aí no final do trailer Então esse é o novo motor gráfico aí que vai ser do FIFA 17 Que vai dar mais realidade ao jogo E também com jogabilidades mais reais E também com um gráfico das faces dos jogadores muito mais reais Isso daí é uma coisa que a gente tava querendo muito no FIFA Que a gente reclamava que o FIFA era inferior ao PES Que era o gráfico das faces que o do FIFA era muito inferior aos do PES E pelo visto agora o FIFA vai acertar Vai ter uma jogabilidade excelente e também um gráfico excelente Ou seja, o FIFA 17 tem tudo para ser o melhor futebol já feito Eu vou ser o que vou comprar com certeza o FIFA 17 Também vou comprar o PES 2017 Mas vou ter também a minha edição do FIFA 17 A EA também anunciou no final do trailer, como vocês viram ali Que dia 12 de junho vai liberar mais novidades sobre o FIFA 17 Acreditamos que esteja o trailer completo Não somente esse pequeno taser E nesse trailer vai ter mais novidades aí Que a EA vai lançar sobre o FIFA 17 E eu vou trazer aí essas novidades Vai ser no domingo Domingo dia 12 de as namoradas Então né, vou trazer essas novidades para vocês Eu tenho namorada, vou ficar aí fazendo um vídeo para vocês Beleza, gurizada? Então é isso aí Deixa o like, se inscreva no canal Nos vemos aí então no domingo Que vai ter um vídeo aí sobre o FIFA 17 As novidades O trailer novo E muito mais E aguardem que semana que vem eu trago mais novidades também do PES 2017 Para quem está me perguntando e pedindo muito aí Nos comentários e no Facebook Sigam as redes sociais Participe do grupo do canal Que está aí na descrição desse vídeo Nos vemos então até no domingo, gurizada Forte abraço a todos E falou E falou E falou